Eu sou um cara muito tímido, muito travado pra falar com pessoas Que vídeo ruim é esse rapaz? Troca de canal aí o futebol Vou trocar, vou trocar, troquei, troquei Ei você, você mesmo, você gosta de futebol? Eu gosto, eu gosto de comprar três Agora imagina só você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol Oh nossa, que da hora Então eu apresento a vocês um aplicativo chamado OneFootball Com esse aplicativo você fica atualizado sobre tudo que acontece no mundo do futebol Tem notícias, tem vídeos, tem resultados, tem estatísticas, tem transferência de jogador Tem tudo sobre o seu time favorito E o melhor, mano, é de graça E esse aplicativo tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS E o link pra baixar ele tá aí na descrição OneFootball, o melhor aplicativo para ficar por dentro do mundo do futebol Peraí, mano, caraca, mano, não acredito no que eu tô vendo É o Talegrinho, mano, é o Talegrinho, velho É o Talegrinho, Talegrinho Talegrinho, Talegrinho, Talegrinho Talegrinho, Talegrinho, Talegrinho Ô Talegrinho, ô Talegrinho, ô Talegrinho, ô Talegrinho Ô Talegrinho, ô Talegrinho, ô Talegrinho Ô Zezão, ô Zezão Opa Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho Pra fazer se transformar em corpo Que porra é esse do nada? Ele chegou, mandou um Kleber Eu fui chegar minha cadeira pra trás Encostou numa coisa, Zezão Aí eu, puta que pariu Aí eu olhei, é minha caixa Que susto da porra Cagão Alguém tem alguma pergunta aí? Eu não tenho mais ideia Quanto que é 7 vezes 17? Porra Essa eu acabei de fazer, porra Tá bom Qual o aumentativo de da Cueba? Sua mãe De da Cueba Tem que ser alguma pergunta que não sei a ver com quais memes Beleza, vamos lá Quem descobriu o Brasil? Eu quero morrer, eu quero morrer É, Zezão, Zezão, Zezão Eu tô com uma dúvida, vem cá Tem uma mão flutuando aqui pra você? Vunk Vunk Eu tô quase dropando Pera aí O Vunk É o Vunk É o Vunk É o Vunk, o Vunk tá aqui dentro, gente Vunk, o que que houve contigo? O Vunk deve ter ido cagar, certeza Oi, ele voltou, Zezão Ele voltou Oi Ah, voltou Eu sou a sua música favorita, ó Ah, tá Eu sou gay Mano, tô viado Eu sou a rombada Melhor do que a ação do meu hoje Ih, Zezão Bora fazer bullying no foot, vem cá Foot, seu bobo gay Caramba Não sou a mofa dele, eu tô tremendo, tá ligado? Eu sou um bosta Abra aí, Lorde, abra aí Eu, eu, eu sou um merda Então não tem motivo pra tu ter vergonha, não Não seja depressivo igual esse cara Eu sou um merda Ainda bem É muito bom Quer ver um cara foda? Aqui, ó Esse cara aqui é foda, ó Cleber, olha o iNew Olha o iNew Olha o iNew, oi Fala a laranjinha, fala a laranjinha Pelo amor de Deus Uma bicha foi detectada Oh my god, that's Zezão the frog Oh my god Ah, vai tomar no cu Ah, ela queria me escudar Eu vou esperar a polícia I was asking the frog Oh, I love you, mo Oh, my, my girl Que zezão, bora chegar nela ali, porra Morra, my girl, my girl What the fuck is that? O mapa tá tremendo Hello Hello Howdy 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 Hello, my girl Fodeu Hi Hi Hi, Sleepy Look at you Eh I'm lazy Ela, ela falou que é preguiçosa, ela falou que é preguiçosa Ah, sim, sim You beautiful, também Oh, thank you I também, I também beautiful You're, um, you're a frog I, I frog beautiful Thank you No, I, you know, I, I beautiful Oh, you're beautiful? Ah, yes, indeed You are, the pita fashion The pita fashion? Please, that's what I think Eh, it's fashion It's fashion, it's fashion Oh, I'm so nervous I, uh, I, uh O que que ela falou? Nada, ela só riu, pô Ela tá olhando muito pra mim, eu tô ficando acanhado You, apaixonation? Chega pra ela, chega pra ela e fala assim, ó Tu vai chamar lá pra sair, beleza, ó Tu vai chegar pra ela e vai falar, wanna go out Vai lá, vai lá Tu ouviu o que ele falou, né? You, ouviu You tried You tried You got this, buddy Fala, fala Ela falou que você tá cantando Ah, pô, alguma coisa Ela falou que você tá cantando Ah Fala, fala, wanna go out Ah, de novo, vai Wanna go, ok Wanna go out Hey, my lady Wanna go out I, uh, is I'm already taking some, buddy Very happy Ela falou que você já é comprometida Fica a fã Hello Actually, I can link up, uh, by the way in You know what I'm going for Fica a fã 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 Hello Hello You, you mesmo Why, why, you You look at me por quê? You look at me You look at me Por quê look at me, you? Ah Why did you look at her, huh? Why? You, 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 you tá look at me demais Yeah Fala Oh, God Ah, essa aqui tá querendo um abraço Abraça ela Rug, rug, rug Rug, rug Hi Saúde Oh, thank you Hi, love Ela entendeu Ela entendeu saúde, what the fã Puta Did you understand that? What the fã My best friend's brazi Uh, my best friend lives in Brazil Oh, I see Okay That's the only word I know Turn that off Ela falou que essa Essa é a única palavra que ela entende em português Porque o melhor amigo dela é o brasileiro Saúde Saúde demais Saúde of life E um feio demais E um muito feio Very, very Oh, he kissed you Ai, que delícia Nem chama pra almoçar, nem nada Hey, girl Saúde Tá me dando medo, filha da puta E um, e um E um feio, e um feio demais Ugly You ugly, man You ugly demais You very ugly My mom says I'm beautiful Ai, sim, sim Ai, baby Ele falou que a mãe dele disse que ele é bonito Não, não Tô mãe é mentirosa Tô mãe é mentirosa Tô mãe é mentirosa Fala assim, your mom's a liar Your mom is a liar Your mom is a liar Your mom is a liar My mom never lied to me She loves me Saúde Chega no vídeo dele e fala assim, ó Saúde Saúde Ai, saúde 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 Ah Eu já te falei, como essa sua carinha É muito fofinha a sua carinha, sabia? É posto de quebrada Joe, Joe, quanto tempo? Oi, mano, tudo bom? Que saudade Que saudade Que saudade Tudo bom Tudo bom Não, não Eu não te hablo espanhol Ai, america Eu ame america Ai, brasil Ai, brasil Socorro a cara Tem um filho aqui que eu não quero pensão, porra Hello, eu não hablo português Eu não hablo português Papai Não te entendo. Não hablo. Olha Loli Kawaii. Olha Loli e Lindinho. Tudo bom Loli e Lindinho? Olha Loli e Lindinho mesmo. Agora estou com vergonha. Loli e Lindinho Joe. Aqui Joe. Aqui Joe. Loli e Lindinho. Cadê? Aqui. Loli e Lindinho. Pega Loli e Lindinho. Embaixo que é você. Cadeira. Pode ficar aqui. Cadê? Mano. Que isso ? O que é isso? O que é isso? O cara tá morrendo Hello? Hello my friend You is beautiful man Abra comigo Abra Hello Please, please Fala comigo Fala comigo, Vivi Dizão, ela é russa Dá, ele dá palavrinha? É brasileira essa porra Hi Lembra aquela garota que eu falei que ia gravar no lugar da rapariga? Aqui, ó Essa é a Loli Kawaii Fala com ele, Loli É... Totalmente diferente Não, nada é ver, é mesmo É... 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 É...